Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos provar aqui bibis galera Lançamento da bibis Lançamentos da bibis Já fizemos alguns vídeos da bibis aqui e vocês vão se perguntar Ué, não é o mesmo? Chocolate e tal? Não, nada a ver irmão Não galera, eles fizeram vários lançamentos né amor? Isso, o primeiro que é o tradicionalzinho Que é a bolinha lá com o chocolatinho em volta e o recheinho dentro Tinha vários sabores diferentes, a gente já fez aqui no canal também né amor? Sim Eu quero aplausos E agora o próximo lançamento deles que foi esses tubinhos aqui Com uma waferzinha por fora E o recheio por dentro A gente conhece esse formatinho aqui do chocolate por conta do Trento Trento é um chocolatinho de qual produtora será? Olha, eu não sei Mas os bibis eles são da Nick Bauer Bem louco Todas as coisas deles são muito gostosas Bem saborosas e diferentes Isso, o Trento é conhecido né? Muito famoso assim por ter esse formatinho Agora a bibis também fez nesse formatinho de tubinho comprido assim né? Isso, e agora também a Trento esses dias eles imitaram o bibis também Fizeram as bolinhas Fizeram as bolinhas Onde tem lançamento, o que que lançou, o que que chegou, o que nós queríamos É, ou de duas uma Ou você é essa pessoa que gosta muito dos lançamentos no mercado Ou você é essa pessoa que nem sabe se é lançamento Não é o tanto faz como o tanto fez Isso Ah, a bibis Você só pega o e come E pra vocês, os dois tipos de pessoa que tá assistindo esse vídeo Já vou pedir pra vocês se inscrever no nosso canal Ativar o sininho e deixar o like Porque só assim você vai conseguir acompanhar todos os vídeos de comidas desse canal Sim galera, e todo dia, meio dia e seis horas da tarde E sai vídeo novo aqui né? Sai vídeo novo, nós somos uma máquina Não, nós fazemos dois vídeos, porque a pessoa vê o nosso vídeo meio dia Depois quer ver as seis e não tem, como assim? É chato Ah meu Deus, não dá Por quê? Mas a gente tem quatro sabores aqui de bibis, né? Quatro sabores de Justin Bieber Quatro sabores de bibis E sticks Isso, é sticks, o nome dele é sticks Ah, aquele esticadinho eu acho Isso, com certeza, deve lembrar isso né? Isso Temos aqui, quais sabores amorzinho? Temos aqui, chocolate branco, dark Dark, ao leite e mousse de limão Ah, esse de limão vai ser diferente Vai E eu assim, já sumi aqui pra vocês no canal que eu tô diferente Nada de natural normal Eu acordei um dia aqui e falei, eu vou ser diferente Rebelo Eu tô fazendo uma rebelião daqui uns dias, eu vou pegar os nossos colchões e tacar fogo ali na frente do portão Meu Deus Vou fazer rebelião aqui na casa Meu Deus Tô cansado de coisas normais, eu quero coisas diferentes Sim, o amorzinho é uma coisa diferente E com esse canal agora também tá proporcionando coisas diferentes na nossa vida né? Tá propício a conhecer né amor? Sim Mas então amor eu acho que esse aqui por ser o sabor de mousse de limão vai ser o mais diferente e vai ser o meu preferido É mesmo? É E ele aqui até parece que tem raspas de limão gente Raspinhas de limão galera Só que agora uma coisa, eu acho tipo que bibis é um nome bem fácil e cola na cabeça Cola? Tipo assim, bibis O nome tipo é igual aquelas músicas grudentas que a gente fica cantando o dia inteiro E logo agora eu aprendi uma coisa nova que eu não paro de falar o dia inteiro Capivara raivosa É verdade, mas tava até pensando aqui galera em fazer uma votação de mudar o canal pra capivara raivosa Viu? Você vai colocar o raivar na cabeça Saiu, saiu, saiu Tá bom, tá aqui Me derreteu, eu tô muito quente amor Não sei se eu tô bem, tô passando bem eu acho Tá bom, esse deve ser feito da capivara raivosa Vamos voltar aqui, nós estamos pensando em mudar o nome do canal pra capivara raivosa Porque nós comemos igual uma capivara raivosa O nome é essa Meu Deus do céu galera Mas amor, enquanto nós não mudamos o nome do canal aqui, vamos pensar em comer esse bibis branco Vamos, vamos, vamos Vamos experimentar aqui, o bibizinho branco, do que será que é o recheio? Não sei Deve ser molhinho branco eu acho Vamos partir aqui, ó, tudo branco amor Branco com branco Tudo branco, um branco dá mais branco ficar branco que é branco Eu quando é assim, uma coisa só já assim não é, pra mim não vai É, tá bom Você não gosta muito né amor? Amor, eu vou chegar na conclusão galera O que? O nosso refletor aqui, ele tá derretendo o chocolate Tudo Estão derretendo o chocolate Eu não sei, eu já falei, né? Não tem que começar a passar protetor, mas agora aqui no gelatão tá queimado É verdade, mas a gente precisa de vitamina D, né? É muita luz, cara E aqui o chocolate não dá pra encostar nele, ele já derrete Ele já derrete tudo né amor? Sim, ou eu tava pensando uma coisa De a gente só pegar, assim, tipo, por exemplo, e tentar comer ele assim ó Sem gostar no chocolate É, mas esse não é o problema, o problema é a nossa pele Eu tô preocupado com o nosso bem estar Gente, é muito importante passar protetor todos os dias, tá? Passe protetor celular Nem que seja luz fictícia Sim Eu acho que deve fazer mal amor, mas vamos ter que estudar isso, eu não sei Quando eu passo aqui perto, que eu passo com a orelha assim, me esquenta a orelha Me esquenta Mas amor do céu, tirando o fato que nós estamos aqui no Maracanã, assim, com aquelas luzes As junk box piscando Estamos no deserto com esse calor, né? Nossa, meu Deus Não, mas é isso, um pouco é a luz, a luz tá derretendo o nosso chocolate Ele tá nos tapetando Nossa gente, tanto que hoje eu tô chorando, derrete Mas amor, o que você achou do chocolatinho branco? Eu achei bem gostoso, amor Achei ele assim, bem delicioso, bem gostoso Não vi muita, não vi muita graça nele Eu vou te dizer, provando dele ser inteiro chocolate branco Ele é meio neutro, mas o molhinho que tem dentro no meio é bem gostoso Ele é tipo assim, sabor de creme, parece, né? Sabor de creme, aham Vamos experimentar agora então galera, o Dark Dark Dark, vocês já sabem, pra quem é inscrito mais velho, eu não sou muito fã de chocolate... Amargo, né? Amarguinho Bem amargo E aqui diz que é 55% de chocolate meio amargo Então ele é mais amargo do que doce É mesmo, é? Isso, ó Mas esse é diferente, amor A casquinha dele é uma casquinha branca, ó Não é uma casquinha tudo da mesma cor, né? É verdade Ele já tem uma casquinha assim mais diferentinha Vamos provar então, pra nós ver se ele é muito amargo ou não Ele diz aqui que é 55% de cacau, amor Mais amargo do que doce Mais amargo do que doce Hum, bem amargão, né? Bem amargão, nossa Aquele amargo dá uma raboca Aquele amargo, amargo mesmo, sim Uhum Não sei se esse é meu fã Não, esse eu já, assim, já vou eliminar ele Eu já vou colocar ele na última posição Pra quem gosta de chocolate amargo, é a cartada Sim, gente, porque ele é amargão mesmo Sim, quem gosta de chocolate amargo, assim, vai se identificar com ele A gente já pegou outras coisas aqui no canal Que era um meio amargo Mas não era tão amargo que nem esse, né? Até esses dias a gente já provou um outro que tinha 55% também e não era tão amargo Vamos agora pro próximo, amor Esse é o leite Esse aqui também tem fortes chances de me agradar Legal Porque chocolate é o leite, é o leite, né? Chocolate é o leite é o mais comum Mesmo Tradicional, né? Primórdios da existência humana O chocolate é o leite, é o mais delicioso Isso é verdade Ah, eu tô gostando muito dessa copinha Branquinha Sim, a casquinha, né? Chocolate, isso A casquinha dele é mais branquinha, né? Vamos provar ele, então Vamos provar Pra nós ver se isso é bom Ah, esse é o leite aqui, tá na medida certa Eu acho que o leite até agora é o mais gostoso de todos O leite até agora tá ganhando Sem dúvida Ele é assim, equilibrado Igual o branco Era tipo tudo a mesma coisa E esse aqui, ele é bem gostoso Sim, como vocês viram, né? Tipo aqui, ó A casquinha De todos eles é meio branca Daí o chocolate branco Com creminho branco Com chocolate em volta branco Não agrada muito, assim Não Mas esses daqui que já tem o chocolate preto Assim, igual esse é o leite Tirando o amargo ali, né? Sim Esse é o leite aqui Ele já se torna assim, bem apetitoso E ele é um leite suave Não é aquele chocolate ardido, assim, sabe? Não, é um leite que não é doce demais Isso aí Tá na medida certa, amor Tá na medida certa Tá na medida certa Pra competir com o mousse aqui Que eu não sei também se vai me agradar muito Ah Vendo aqui que ele é inteiro branco também, né? Não sei, mas o sabor é diferente, né, amor? O limão pode resgatar a dignidade aqui dele, né, amor? Com certeza E ele é o mais diferente de todos que temos aqui E eu não vi limão E não parece igual ali, tá? Enganamentos Eu não vi o limão Ali foi feito uma montagem Não, nada a ver, irmão Vamos experimentar esse de limão Pra nós ver o sabor Porque quem vê cara não vê coração, amor Sim Sempre lembra desse editado Quem vê cara não vê coração Tem que dar uma provadinha antes E essas luzes estão derretendo em chocolate Ai, ai, gente Ah, parece uma Raspinha ali, eu acho Apareceu um resquisto isso aqui, galera Sim Norma, mas tá derretendo tanto chocolate Que chega escorregado a minha mão Ah, meu Deus Vai caindo Me dá, me dá, me dá Meu Deus, galera Muito gosto de limão Só quando eu mordi Já vem aquele gostão assim de limão Isso é bem refrescante e bem gostoso Surpreendeu Tem um suspeito aqui dizer que quase Acho que ele vai ser o ventador Qual deles você vai achar o melhor? Qual pra você te agradou mais na boca? O meu escolhido vai ser O de mousse de limão Porque eu peguei aqui um pedacinho desse daqui de raspa de limão Nossa Que veio uma refrescância Uma delícia da que salvou todos Ó, chega da água na boca o limãozinho Eu também vou ficar com o de limão, né galera? Pra não sair assim da minha tradição Porque agora eu só vou escolher coisa diferente Pra encorajar vocês que estão assistindo a provar coisa diferente Sim, galera Então é isso O nosso escolhido foi o de mousse de limão De limão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Porque como a gente já disse Todo dia Meio dia e seis horas da tarde Sai vídeo novo aqui no canal Isso aí E até a próxima Falou, galerinha